Boa tarde a todos e todas. Eu sou Simone que estive com vocês durante essas sete semanas do curso de Advocacy, os fundamentos principais. Você venceu, você conseguiu chegar até aqui, nós somos gratos por sua vida, porque você teve interesse por esse tema e agora você tem um pouco mais de ferramentas para iniciar nessa jornada da Advocacy na sua comunidade, junto à sua igreja, junto à sua organização, junto aos líderes locais e à rede local. Queremos te dar algumas dicas para que você continue nessa jornada, para que você saiba quais os espaços são imprecedíveis para você exercer esse controle social através da Advocacy. As audiências públicas, você precisa ficar atento e atenta. Existem muitas acontecendo agora de forma virtual, nesse momento de pandemia. Procure se informar nos órgãos do seu município, na Câmara Municipal, no Governo do Estado, na Câmara Estadual. Ver se já existe alguma audiência marcada sobre um tema que você está trabalhando, atuando ou de seu interesse e busque participar. Quando acontecer as audiências de forma presenciais, também esteja atento e atenta. você pode provocar também as nossas autoridades públicas para que audiências sejam promovidas e ali haja um espaço de escuta da população sobre o tema que a sua comunidade necessita ter garantido aquele direito. você também pode participar e deve das conferências de políticas públicas. Conferências essas também em níveis municipais, estaduais e nacionais. Nos conselhos de direitos, cada área da política pública tem o seu conselho de direito, como o Evandro já disse em outro vídeo, são conselhos paritários formados pela sociedade civil e também pelo poder público. E para participar dessas reuniões dos conselhos, você nem precisa ser membro, basta você ter acesso à data ou local dessa reunião, porque as reuniões elas devem ser abertas. Você pode não ter o direito a voto por ainda não ser um membro, mas você e qualquer outro cidadão tem direito a voz. Então, faça a voz da sua comunidade ser ouvida nesses espaços. Você pode procurar as ouvidorias, o Ministério Público, a CGU, tantos órgãos de controle. Nós temos também outro instrumento importante que é o orçamento participativo, saber quando estão acontecendo essas reuniões, porque para que a política pública aconteça, é preciso haver previsão orçamentária e muitas vezes este é um espaço que nós deixamos de participar, de cobrar e de fazer esse controle social, conhecer e aplicar a lei de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação. São instrumentos também à nossa disposição para uma advocacia eficaz. Os observatórios sociais que existem nos municípios e nos estados também são espaços da sociedade civil que têm executado um papel muito importante. Então, conheça essa rede local, essa rede feita tanto pela sociedade civil quanto pelo poder público, para que o acesso à justiça, ao direito chegue a todas as pessoas. Além desses espaços públicos, nós temos também as nossas redes cristãs de pessoas comprometidas a trabalhar esses temas, nós temos a rede ambiental no sertão, nós temos um núcleo de renovar nosso mundo em Manaus, a partir da Igreja e Sustentabilidade, hoje esse grupo continua se reunindo, pensando questões ambientais para as comunidades de fé na sua região. Nós temos um movimento Renovar nosso mundo, que em âmbito nacional tem provocado reflexões, diálogos teológicos, documentos, integração das pessoas, de técnicos e da Igreja em relação a também a justiça ambiental. Nós temos um movimento de jovens chamado Nós na Criação, que também estão trabalhando pelo controle de políticas públicas ambientais. Nós temos a campanha Como Nascida Entre Nós, trabalhando também em âmbito das pessoas que precisam de refúgio ou são imigrantes aqui no Brasil e precisam também ter os seus direitos garantidos. Todos esses grupos, você pode participar, são abertos. Nós temos também um grupo de advocacy, que são as pessoas que participaram das primeiras formações presenciais em Recife e em Manaus e agora você também pode se integrar a esse grupo. Nós temos no Brasil várias redes, frentes de cristãos evangélicos, debatendo, militando nessa área da justiça e do direito, como a Frente de Evangélicos Polestado de Direito, como a Escola de Fé e Política, como o Miqueias Brasil, como a Rede de Missões Urbanas, como a Amor, vários grupos, várias redes, trabalhando redes no movimento de mulheres e homens negros. É só você participar e se envolver. O primeiro passo você já deu, que é se interessar, que é buscar informações. Agora com essas informações, se integre a um grupo local, se integre ao que está acontecendo enquanto política pública. E eu já falei aí as ferramentas de espaços de controle sociais formais, que você pode fazer isso. E se integre às redes cristãs também, que tem esse objetivo de trazer a justiça, trazer a paz, o direito, porque esse é um chamado de Deus para a igreja e para a sua vida. Muito obrigada por ter participado conosco. Nós continuamos à sua disposição para ajudá-lo e ajudá-la a trilhar esse caminho da justiça. Deus te abençoe.